A novidade para o distrito de Santa Elisa foi anunciada hoje pela manhã. Uma médica estará atendendo os pacientes na unidade básica de saúde. Isto depois que moradores daquele distrito reclamaram sobre a falta de médicos para o local. A população das pessoas que estão aqui, vieram tudo para consultar. Infelizmente a gente está sem médico, sem farmacêutica também para entregar medicação, que aliás foi enviado para cá para ficar meio período, mas inclusive hoje não tem ninguém, nem meio período para entregar medicação para a população que precisa. Depois da reclamação, a Secretaria Municipal de Saúde começou a trabalhar para suprir esta necessidade. Até então, a população era assistida no distrito de Serra dos Dourados, com transporte feito pelo município. Desde que foi feita a denúncia contra o médico que atendia em Santa Elisa, o município remanejou o médico, deu o direito dele de fazer a defesa, notificou a empresa, abriu o procedimento administrativo, para que seja investigado tudo da maneira correta. E desde lá, o município está incansavelmente atrás de um profissional para substituir, para atender a demanda lá. Deixou duas ambulâncias lá, nós disponibilizamos esses veículos para que, se o paciente for um paciente leve, moderado, ele será atendido em Serra dos Dourados e se for urgência, emergência, ele vem para um atendimento em Moarama. É difícil contratar médico, né? A gente conversou com alguns profissionais. Os nossos profissionais que trabalham em Moarama, normalmente, eles já estão em uma estratégia de saúde da família, cada um em seu bairro. E foi através do Programa Federal Mais Médico que a Prefeitura Municipal conseguiu resolver, por enquanto, esta situação. Uma médica da Bahia está se apresentando hoje na Secretaria Municipal de Saúde e, a partir da próxima segunda-feira, já estará atuando naquele distrito. E agora nós temos uma profissional que está chegando no município, se apresenta hoje. Ela é do Programa Mais Médico do Governo Federal e é ela que vai dar segmento nessa estratégia de saúde da família de Santa Elisa. Nós tentamos ainda colocar os médicos de apoio um dia ou outro. Hoje tem o doutor Ricardo que está lá, no período da manhã, o doutor Frederico vai no período da tarde. E o município, a gestão, a gente fez o melhor possível para todos os distritos. Serra dos Dourados e Santa Elisa nunca teve farmacêutico, nós disponibilizamos. Colocamos dentista em Santa Elisa, que não tinha também. É tudo feito depois da administração do prefeito Hermes Pimentel. Ele prioriza a questão da saúde nos distritos e a gente tenta melhorar a cada dia. Fizemos a mudança da antiga unidade para a nova e estamos dando todo o suporte possível. A população pode ficar tranquila que o nosso comprometimento com o distrito é prioridade e nós vamos colocar o médico lá sim o mais rápido possível. A gente espera que já na segunda-feira a doutora inicie lá. Legenda Adriana Zanotto